Esse vídeo é o oferecimento de Infinity Play Olá pessoal, aqui é o Agotem, estou aqui fazendo o vídeo de Dragon Ball Z, eu vou do Kai Tenkai Estou aqui fazendo o modo Tourney, né, que o inscrito Fabricio BRT me pediu Vou mostrar aí pra vocês Igual eu falei, né, eu estou fazendo a... Eu estou fazendo, desculpa, eu estava fazendo a pedido do inscrito Fabricio BRTN Também vi o Lavaia, mas estou gravando o mesmo jeito Vou pegar a roupa que eu gosto, que é do final do Dragon Ball Z Aquela roupa azul de quando o Goku vai embora com o Ubu, né, tanto faz Porque no Dragon Ball Z, eu tenho o seu nome de Ubu, né, se vocês já repararam isso E nosso primeiro adversário vai ser com o Shinran ou o Sailor Vai ser com o Shinran Aqui eu já vou piando O cara é morto, ela já começa o mundo a bombar O cara é morto, ela já começa o seu nome Eu acho meio estranho quando acontece isso, eu acho meio no bíceps, cara Ganhar uma mesa do Ki, né, sem esforçar algum Eu acho que o nosso próximo adversário vai ser o Gotenks Aplausos Aplausos O que é isso? 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 Nossa mano, eu ganhei no teclado Nossa, quase Nossa, quase Agora tá faltando só dois adversários, que é a Zanguia e o Mestre Kami. Ela é meio fraca, porque ela começa só com dois pontos, dois pontos, divida-se em um posto de Z. A gente vai fazer um posto de Zanguia e o Mestre Kami. Vai sair pra fora. Ela saiu. Mais bem que podia, né? Pronto, saiu. Agora vai ser o último, né? O último boss, que é o Mestre Kami. E vou fazer os torneios, né? Igual um inscrito meu pediu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos, 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 vamos! É uma lenda em baixo do cara? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL